A construção da galeria da Zona Leste de Teresina está a todo vapor. A obra deve garantir a drenagem das águas das chuvas, a fim de evitar os alagamentos que sempre ocorrem na região durante o período chuvoso. Na manhã desta terça-feira, dia 16 de outubro, o prefeito Firmino Filho e representantes da Superintendência de Desenvolvimento Urbano da Zona Leste visitaram as obras da galeria na Avenida João XXIII. Essa obra é uma obra que aparentemente é simples de ser executada, mas é uma obra complexa devido às intervenções que ela causa no sistema viário, no sistema de esgotamento sanitário, da energia elétrica, da telefonia e a gente encontra muita interferência. Mas é uma obra que, graças a Deus, está sendo executada dentro do planejamento que foi feito para esta obra e a gente tem conseguido executar em torno de 8 metros por dia de galeria. A obra conta com cerca de 7 quilômetros de extensão, passando por pontos importantes da Zona Leste de Teresina. A previsão para a conclusão é até dezembro de 2019. Vai nessa primeira fase, chegar até dezembro a margear ali a João XXIII. Então dificilmente ela vai cortar a João XXIII ainda antes do inverno. Então nós teremos cortes provavelmente depois do inverno lá para abril, maio. E na sequência, acredito que antes do próximo inverno, a gente possa estar cortando lá a quênia, chegando ali na Praça do Prefeito. Então nós não teremos nenhum benefício, né? E esse inverno na Zona Leste será com os invernos dos anos anteriores. Com esse prazo, no próximo período chuvoso que geralmente começa em dezembro, a Zona Leste de Teresina poderá ainda ter os mesmos problemas de alagamentos. Ainda vai ter problemas de drenagem nesta região, porque ela só vai estar interligada completamente até o final de 2019.